Hello boys and girls, eu sou a Luísa Corneiro e este é o Superfãs. E no vídeo de hoje você vai ver uma análise, um resumo do episódio 12 da 13ª temporada de Supernatural. E ainda vai ficar sabendo alguns spoilers sobre o episódio número 13. Então, Hunters, se você é novo ou não é por aqui, já clica em gostei, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho de notificações. Porque se você não ativar o sininho de notificações, Hunters, vocês não vão receber os vídeos aqui do canal. Me se liga nas redes sociais e se você é superfã de Supernatural, assim como eu, por favor, dá uma força aqui pro canal, divulga, se inscreve em todas as suas contas, porque assim você é o motivo a trazer cada vez mais conteúdos legais pra cá. E vamos pra vinheta! E esse episódio teve muitas nostalgias. E finalmente o Castiel e o Lúcer aparecem depois de vários episódios sem dar as caras. E a Rowena volta pra alegria de todos os Hunters. E pra quem não sabe, o meu vídeo anterior eu fiz uma paródia sobre ela, sobre a volta da Rowena. E pra agradecer a todos vocês, Hunters, que a gente completou 10 mil inscritos, eu tô muito feliz sem vocês no canal, eu não seria nada aqui no YouTube. Só que eu ainda preciso muito da ajuda de vocês, porque vocês sabem, o canal é bem pequenininho. Então se vocês quiserem que eu traga cada vez mais conteúdos pra cá, trazer mais paródias, mais coisas inéditas e legais aqui pro canal. Então é preciso que vocês deixem muitos comentários, deem muitos likes, mandem pra todos os seus amigos, se inscrevam com todas as suas contas. Eu sei que isso pode ser pouco pra você, mas pra mim é muito, porque de grãozinho em grãozinho, de like em like, o canal vai crescendo. E se você ainda não viu a paródia da Rowena, você precisa ver, porque tá muito legal. Então eu vou deixar aqui no card e no final do vídeo. Enfim, a expressão, vaso ruim não quebra, é a cara da Rowena. Nem queimando e detonando o crânio conseguem dar um fim nela. E eu confesso que eu amei quando a Rowena falou, Hello boys! É claro que quem falava isso era o nosso querido Crowley. Mas infelizmente ele não está mais entre nós, e ficou muito legal a Rowena falando que é a mãe do próprio Crowley. E vocês percebem que mesmo a Rowena fazendo todo aquele drama, falando que não amava o Crowley, ela mostrou um pouco de tristeza, né? Ela falou, ah, eu preferi ele vivo, me odiando, do que ele sendo herói morto. Então eu vou pra ver aquela pontinha de amor da Rowena pelo Fergus, pelo Crowley. E o Dean caiu nesse feitiço do amor. Esse feitiço do amor aconteceu também na sétima temporada. E faz tempo que o Castiel não mata um demônio colocando a mão na testa, foi muito legal ver isso. Eu me lembro que a última vez que eu vi o Castiel matando um demônio colocando a mão na testa, foi na oitava temporada. E eu confesso que eu fiquei muito curiosa pra ver a verdadeira aparência do Lucifer. Será que é pior do que a verdadeira forma da entidade do vazio? E outra coisa que eu também fiquei muito curiosa, foi no final do episódio que apareceu a Rowena toda forte, com os olhos roxos. Meu, agora ela ficou muito poderosa. Então eu queria muito saber o que ela é capaz de fazer agora, com tanto poder. E agora vamos falar do episódio 13, da temporada 13. O nome desse episódio é Devil's Bargain, que significa Barganha do Diabo. E ele vai ao ar no dia 8 de fevereiro. Sam, Dean e Castiel procuram por Lucifer. Parece que o Lucifer, ele tá num acordo improvável com uma curandeira de fé. E essa curandeira é conhecida como Irmã Jo. E ela vai ser interpretada, ninguém mais, por ninguém menos do que Daniel Eccles. Isso mesmo, a esposa do Jensen vai ser essa Irmã Jo, essa curandeira que vai ter uma aliança com o Lucifer. Bom, todos sabem que a esposa do Jared, a Ruby, né, ela já apareceu na série e agora é a vez da Daniel. Agora só vai faltar aparecer a Vitória Ventotes, que é a mulher do Castiel, do Misha Collins. E enquanto tudo isso acontece, o Asmodeus está cada vez mais próximo do Jack. E o Donatello também vai aparecer nesse episódio. Lucifer! Onde você está? Você tem um tablet de anjo? Sim, você precisa usar o espelho para invadir e conquistar a nossa vida. Donatello. Onde você vai nos ajudar? Ele é o rei, baby. E se você quer comprar produtos de Supernatural ou de outras séries, é só acessar a nossa loja virtual www.lojasuperfunks.com.br E esse é o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já sabe, já que gostei, inscreva no canal, assista aos vídeos anteriores, clicando nos quadradinhos que estão aparecendo aí na sua tela. Então vamos espalhar essa causa e trazer cada vez mais Hunters pra cá. Beijo e que o Chuck abençoe todos vocês. Tchau! Tchau!